Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicrest. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês. Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos. E a palavra secreta é... Sacola! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar. 5, 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração. Ô Rafael, então quer dizer que existem lobisomens? É claro, Pedrinho, você nunca viu um por aqui? Claro que não, eu acho que não existe. Mas Pedrinho, eu acho que você tá muito enganado porque eu conheço lobisomens. Você conhece lobisomens? Claro que você não conhece, para de brincar comigo. Como assim, Pedrinho? Eu conheço sim, é verdade. Inclusive, eu tenho uma meio que amiga, sabe? Se é que você pode me entender que ela mora até aqui por perto. E inclusive... Pera, Pedrinho. Acabei de lembrar de uma coisa, olha. É lua cheia. E você sabe o que acontece na lua cheia? O que que acontece na lua cheia? Todo mundo que é lobisomem de verdade, vira lobisomem e se torna. Inclusive, eles ganham uma cauda, orelhas e tudo mais, igual os lobisomens. É mesmo? Calma, deixa eu ver então se eu tenho... Não, eu não tô com cauda não. Não, 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 Pedrinho. Você não é lobisomem não. Você é só uma criança mesmo. Você não é lobisomem, Pedrinho. E eu também não. Mas você parece que é, Rafael. Olha aqui as suas orelhas aqui. Não, não, não. Isso aqui é a minha fantasia de cachorrinho. Mas eu não tenho nada a ver com o lobisomem não, Pedrinho. Ai, ai, olha. Se você quiser, eu posso te levar lá. Mas, pra conhecer a minha amiga lobisomem. Mas você parece que tá com um pouco de medo, não sei. Medo? Eu? Eu nem acredito nessas coisas. Você pode me levar porque não vai ter nada. Você só tá brincando comigo. Acha que eu não sei? Ai, ai. Quero só ver, viu? Quero só ver. Eu acho que você tá aí com medo. Mas, já que você falou que eu posso te levar lá pra conhecer ela, então vamos lá. Bom, vamos lá então. É longe daqui? Não, 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 não. É ali perto daquela ponte, ó. Da ponte branca. Lá no final. O nome dela, por acaso, é Menina Lobisomem, tá bom? Então, não estranha quando você vê ela com os rabos de lobisomem, com as orelhas e os olhos, tá bom? Hum, não tô acreditando muito nisso, não, hein. Eu acho que você tá de brincadeira. E você não tá com medo dela, não, né? Medo? É, claro que não. Pedrinho, Pedrinho, lobisomemão atrás de você, Pedrinho, pedrinho. Pedrinho, atrás de você. Mentira. Ah, eu peguei uma pegadinha. Eu queria ver se você tava com medo. Ah, eu tava só fingindo que tava. Ah, tá. Olha, eu acho que você tá morrendo de medo, viu? Ai, ai, esse Pedrinho. Bom, olha, pelo menos a gente chegou na casa dela. Essa daqui é a casa dela, olha. Da menina lobisomem, tá vendo? Essa daqui? Sim, essa mesmo. Hum, hum, parece um castelo. Que casa mais diferente? É, porque é uma casa de lobisomem, né, Pedrinho? Mas eu nunca vi uma casa de lobisomem. Mas tá bom. Tá, tá. Vamos lá, chama ela então e eu vou te mostrar. Olha, parece que ela tá até ali na cozinha, olha. Menina lobisomem, menina lobisomem. Ô, Rafael, eu tô vendo, mas... Pedrinho, pode vir aqui, ela é legal. Ô, menina lobisomem, vem aqui. Você fala com ela e eu fico aqui olhando. Não, 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 pode vir. Pera, Pedrinho, acho que ela já tá vindo atender a porta. Vem, Pedrinho, vem aqui. Oi, meninos. Oi, menina lobisomem. Olha, eu trouxe o meu... Ô, Pedrinho, vem aqui falar com ela. Isso é foto de educação. Ô, Rafael, eu não tenho ele. Menino lobisomem, vem aqui comigo. Vem aqui comigo que eu acho que ele tá com um pouco de medo de você. Não, chega muito perto. Não, não, pera. Ô, Pedrinho. Ô, menino lobisomem, ele tá com medo de você, sabia? Mas por quê? Eu não faço nada, não, não, chega perto, não chega perto. Não, não, pera. Ô, Pedrinho. Ai, ai, você é um medroso. Eu sabia que você ia morrer de medo. Calma. Dá um susto nele, fica olhando. Vou te devorar. Não, 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 não. Ô, Rafael, me ajuda, me ajuda. Não, não, ela tá só brincando. Pode voltar aqui, Pedrinho. Ela é minha amiga, a menina lobisomem, vem. Mas ela tem rabos e orelhas mesmo. Tem, né? Eu falei pra você. Porque, olha lá pra cima, hoje é a lua cheia e exatamente às meia-noite os lobisomens se tornam os lobisomens, né? Então, ó, vem, eu vou aqui te apresentar. Vem aqui, Pedrinho. Vem aqui. Você tem que ser um homenzinho. Vem aqui. Trata de vir aqui. Mas será que não é contagioso, não? Não, 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 não. Eu já vim aqui várias vezes na sua casa. Não foi, meu lobisomem? Isso mesmo. Várias vezes. Pode ficar tranquilo. Eu não vou fazer nada com você, não. É, ela só me tentou me morder uma vez, assim, mas não foi nada demais. Ah, Rafael, você tá me deixando com medo. Não, não, não. Tô brincando, Pedrinho. Olha, menina lobisomem, esse é o meu amigo Pedrinho. E Pedrinho, essa é a menina lobisomem, a minha amiga também. Então, agora vocês se conhecem. Menina lobisomem, eu nunca vi o lobisomem na minha frente, então desculpa o medo, tá? Tudo bem, Pedrinho. Você é muito legal, mesmo ficando com medo desse jeito. Ah, Rafael, não sei não. Parece que ela tá com o rabo meio de esquilo. Não, é porque ela é menina, né? Você falou que o meu rabo é de esquilo? Não, não, eu tava brincando, eu tava brincando. Eu sei que é de lobisomem. Ah, tudo bem, não. Pedrinho, é porque ela é menina, né? Então, os rabos de lobisomem e mulher são diferentes dos de homem, entendeu? Bom, tá bom, então. Mas, ô menina lobisomem, será que você pode apresentar pra gente a sua casa? Porque eu nunca vi uma casa de lobisomem. Claro, vamos lá. Vamos lá mostrar pra ele. Você já entrou, né, Rafael? Ah, já, eu vim aqui ontem, não foi, menina lobisomem? Isso mesmo. Vem que eu vou mostrar tudo pra vocês. Inclusive foi ontem que ela tentou me morder, Pedrinho. Ai, caramba. O que vocês estão falando aí? Não, 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 falei que eu tô querendo morder um pedaço de pizza, alguma coisa, tô ficando com fome. É, eu também. É isso. Ah, eu acho que eu tenho uns lanches, hein? Ah, que maravilha. A gente chegou na hora certa. Pode entrar, Pedrinho, pode entrar. E olha, essa daqui é a casa dela. Caramba, essa casa é muito bonita. Você gosta muito de roxo, né, menina lobisomem? Gosto. É a minha cor preferida. Ah, será que é a cor preferida dos lobisomens? Bom, eu não sei. Mas, enfim, e o que você tava fazendo por aqui? Fazendo alguma comida? Olha isso. Eu ia fazer um bolo de cenoura. Caramba. Pode terminar, então. A gente espera. É mesmo, e olha, parece que ela fez algumas torradas. Pedrinho, sai pra lá. Eu vou comer tudo, sai. Não, 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 não. Você vem aqui todo dia. Não, 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 não. Deixa pra mim. Não fica brigando, gente. Tem pra todo mundo. Tá bom. Tá vendo, Rafael? Não preciso brigar. É, isso mesmo, isso mesmo. Não é melhor a gente conhecer o resto da casa e aí depois ela vai terminar o bolo de cenoura. Isso, vamos lá na parte de baixo pra vocês verem como é. Isso, vamos lá. O Pedrinho, inclusive, ela tem um local muito legal lá embaixo da casa dela. Ela vai te mostrar. Você vai ver. Muito top. Ah, não sei não, viu? Mas tá bom. Tô indo aqui. Aqui é meu quarto, tá vendo? Hum, que caminha mais bonita. Olha só. Ai, vou até tirar o cochilo. O Pedrinho, o menino lobisomem, o Pedrinho. Que menino folgado. Ah, Pedrinho, sai daí, Pedrinho. Sai daí, sai da cama dela. Deixa de ser folgado. Eu só tava descansando, calma aí. Tá bom, vem. Aqui é onde eu guardo as minhas roupas, tá vendo aqui na frente? Ah, tô vendo. Nossa, mas você tem muitas roupas mesmo, hein, menino lobisomem? É, e olha, são roupas parecidas com o de lobisomem mesmo, ó. Tá vendo? Ela tem botinhas e um monte de roupa quadriculada, né? É verdade. Bom, mas eu nunca usaria uma roupa feia dessa. Bom, mas... O quê? Não, não. Essas roupas são muito bonitas. Essas cores são muito legais, tá? Ô, menino lobisomem... Ele tá falando mal das minhas roupas. Eu acho que ele falou que as suas roupas são feias. Não, eu falei. É porque você não entende a linguagem dos humanos, não é, lobisomem? É porque feias na linguagem dos humanos significa que são bonitas. Ah, é verdade, é verdade. É verdade, menino lobisomem, é verdade. Para de concordar com ele. Não, é verdade. Sabe por quê? Porque olha como o Pedrinho é feio, tá vendo? É muito feio, olha. Ei, ei, mas eu só tô falando das roupas. Não, não, não. É porque feio, na verdade, quer dizer bonito, igual você falou. Mas eu acho o Rafael bonito e o Pedrinho feio. Ah, mas é claro, né? É claro. Ela quer dizer que você é feio. Não, 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 não. Ela quer dizer que você é feio. Ela disse que você é feio. Ah, isso tá ficando muito confuso. Vamos continuar a apresentar a casa. É verdade, é verdade. Eu acho que agora, aqui, é o lugar mais legal. Vai lá, Pedrinho, dá uma olhada. O lugar mais legal é o banheiro? O banheiro? Ah, é verdade, é o lugar mais legal. Inclusive, ai, caraca, que dor de barriga. Vocês poderiam dar uma saída aí? Não, não, para com isso. O quê? Eu tô com dor de barriga. Mas agora a gente tá conhecendo a casa. Que dor de barriga o quê? Não, mas... Meu irmão, ele já tá soltando o pulo. Ai, não, não. Vai lá pra fora, vocês dois. Ai, caraca. Ai, caraca. Eu acho que aquele sanduíche que eu comi ontem não me fez nada bem. Ai, mas... Ei, ei, para com isso. Tá bom, tá bom. Já parei, já parei. Eu tava só brincando. Era brincadeira. Agora... Que cheiro é esse? Não, não. Calma, tá tudo bem. Acho que eu vou morrer. Não, não. Ô, ô, menino lobisomem. Levanta daí, menino lobisomem. Ela caiu no chão? Não, não. Tá tudo bem. Ela tá fingindo. Ô, menino lobisomem. Para de... Eu vou te morder, Pedrinho. Não, 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 não. Ela tá tentando só fazer uma trollagem com a gente, essa doida. Ô, menino lobisomem. Olha, agora mostra pra gente aquele lugar super legal, que é onde você faz as suas gravações. É aquele lugar que eu faço umas coisas diferentes. Vem, Pedrinho. Vou te devorar ali dentro. O quê? Não, eu quero saber desse lugar, então. Eu já tô indo embora. Não, não. Pera, Pedrinho. É tudo brincadeira. Eu falei. É porque ela é engraçadinha. Ah, tá bom, então. Isso, isso. Vem. Mas você vai na frente, Rafael. Vai lá, vai lá. Tá bom, pode deixar. Vamos deixar o Pedrinho abrir? É, é verdade, é verdade. Vai lá, Pedrinho. Vai você primeiro. Vai, vai, Pedrinho. Tá bom, então afasta aí, afasta vocês dois. Tá, tá. Calma, tá tudo bem. Deixa eu ver, então. Eu tenho certeza que você vai adorar. Sabe por quê? Caramba, olha essa sala. Sim, na verdade é um quarto e uma sala gamer, cheia de jogos e de computador e de tecnologia. Caramba, o seu quarto é melhor que o meu, menino lobisomem. Você gostou? Você gostou? Eita, tem aqui uma coisinha bem legal. Você sabe o que é isso? Não, não. Você não pode ficar pegando as coisas assim. Devolve. Eu não peguei, não. Eu vi que você pegou. Olha ali, o Rafael que pegou. Olha na moda. Eu peguei o quê? Não tem nada aqui comigo. Pera, aonde estava? Estava ali? Pode parar de brincadeira. Devolve logo. O quê? Mas, menino lobisomem, você viu onde está? Está aqui em cima. Não, está ali. Está vendo? Eu não peguei. Está bom, está bom. Olha, Pedrinho. Aqui é onde ela faz algumas gravações, porque ela também tem um canal no YouTube, sabia? É verdade? Sim, sim. Sim, ela tem um canal. E olha, e agora, aqui atrás, tem uma coisa que a gente nunca jogou antes, Pedrinho. Acho que você nunca viu também, que é esse... É uma pista de dança. Nunca? Pois olha, só comecei a dançar. Ei, 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 ei. Não, não. Eu preciso falar com você. Falar comigo? O que foi? O que foi, menino lobisomem? Deixa ele brincando aí na pista de dança. Vem aqui, vem aqui. Tá, tá. Vamos ali no sofá e você fala para mim. O que houve? O que aconteceu? Pera aí, Pedrinho. A gente já volta. O que foi, menino lobisomem? Tá bom. Você já contou para ele a surpresa? Surpresa? Que surpresa? Sim, que a gente está namorando. Pera, você não pode falar isso para ele. Pedrinho, você não está ouvindo nada não, né? Não está ouvindo nada aí, não. Não, não ouvi nada, não ouvi nada. Tá, tá bom, tá bom. O menino lobisomem, eu acho que não estava na hora da gente falar isso para ele. Eu falei só que você era uma amiga, não que a gente namorava. Pedrinho, por que você está olhando para cá? Olhando? Não, não. Eu estou aqui dançando na vida. Ah, tá, tá. Por que você não quer contar para o seu amigo? Porque ele nem acreditava que você existia. Ele achava que você não existia, que os lobisomens não existiam. Imagina se eu falasse que eu namorava uma menina lobisomem. Ele nunca ia acreditar. Ah, e agora? Agora. Pedrinho, o que você estava olhando para cá? Não, eu estou olhando nada, Rafael. Mas sabe o que acontece? Eu acho que já está na minha hora de ir embora, tá bom? Eu já estou indo. Tchau, pessoal. Não, não, pera, pera, Pedrinho. Volta aqui, pera. Calma. A gente tem que te contar uma coisa, Pedrinho. Volta aqui. Vem aqui, menino lobisomem. Ô, Pedrinho. O que aconteceu? Por que você saiu assim? É porque eu tenho que ir para casa, Rafael. Está muito tarde já. Não, não, está tarde não. Olha, a gente ainda nem comeu o bolo de cenoura que a menina lobisomem vai fazer. Mas sabe o que? Eu já jantei. Eu tenho que ir para casa. Não, não, não. Pera, Pedrinho. Está tudo bem. O que houve? Não houve nada, pessoal. Não é nada. Eu tenho que ir para casa, tá? Eu acho que ele tem que saber. Então vamos falar que a gente é um casal de lobisomem que mordei. Pera, Pedrinho. Eu vou com você. Só que antes a gente tem que fazer uma coisa. Eu e a menina lobisomem, a gente é namorado. E agora a gente trouxe você aqui para te morder. Então vem aqui, Pedrinho. Vem aqui. A gente vai te morder. Vem aqui. Vamos morder o Pedrinho.